Oi Natalisa, vou mandar um vídeo pra você da gata bebendo água na torneira aqui ó. Você falou que ela não toca violão aqui ó, vou te mostrar meu irmão ó. Deixa eu mostrar a cara da dona aqui ó. Não, não, não. Ó, olha minha cara, pra você não dizer que nem eu que tô gravando. Tá meu irmão ó. Bebendo água na torneira aqui no banheiro ó. Ela pede pra beber água. Ela faz miau miau. Deixa eu mostrar a cara da recolha aqui ó. Tá vendo Natalisa? Ela toca violão, você falou que ela não toca ó. Toca, toca violão. Ó bichinha ó. Ela fez a cirurgia e tá com a roupa da cirurgia aqui ainda ó. Ó. Ela só bebe água na torneira. Ela é vagabunda aí ó. Ai meu tio. Olha só vagabunda não meu tio, eu sou as meninas educadas. Eu peço pra beber água, faço xixi no banheiro. Né feia? Aí. Só bebe água na torneira, invocada, não é filtrada, é torneiral ó. Ó. Aí gente. Gata manhosa. Essa é cheia de malandragem, né? Toda chique, invocada. É, é, é. Ai meu Deus. Essa é invocada. Tem um perfume desse perfume também ali gente? Ó. Para de ficar mostrando. Parou? Isso. Bebe mais. Quando você mata a cedo, você fala, eu paro o vídeo. O vídeo vai ficar muito longo. Vai, Bacil. Foi longo. Pronto. Pronto. Pronto.